Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pitbull em 2024. E aqui estamos para tentar fazer a história seguir na história. Ele conseguiu duas bolas de ouro no último episódio e estamos nas duas últimas temporadas conquistando. E o objetivo, obviamente, é ultrapassar um dia Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Estamos ali na janela de transferências, é o último dia agora e a gente tem que decidir essa oferta do Barcelona. Analisando o elenco deles, como a gente comentou no último vídeo, não é um time muito forte para disputar título de Champions League. Vai que a gente chega lá e vai passar raiva. Eu acho que é melhor a gente continuar até o fim dessa temporada para buscar ao menos o título de Premier League que não conseguimos na última temporada sendo vice para o City. E ainda temos a Europa League, uma competição diferente, para a gente tentar buscar esse título inédito também. Por esse motivo que vamos vazar e vamos seguir no Liverpool. E seguiremos nesse esquema. Premier League, os principais jogos a gente disputa, os não tão principais a gente simula. E o Liverpool bateu o Aston Villa de Coutinho por 4x0. Seguimos na liderança da Premier. Vitória também por 3x0 contra o Borne Malte. Parece que o time está melhorando, a defesa não está tomando tantos gols. E agora seguimos 5 do City. Mas olha só, seguimos também com a nossa média inacreditável desde a última temporada. Mais de um gol por partida. 38 em 35 jogos. 1x0 magrinho, mas vitória contra o West Ham. E agora temos a nossa estreia na Europa League. Já estreamos nos confrontos de mata-mata, já que fomos o terceiro colocado no grupo da Champions. Vamos encarar o Vitesse no jogo de ida e volta. O primeiro é fora de casa. Já que é o primeiro vídeo de 2024, temos que mudar o visual do Pitbull. E ele vai usar esse cabelo, ó. Ficou maneiro, eu achei. Segue o platinado e agora com bigode e um cafanhaque. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vamos trocar também o par de chuteiras. A gente utilizou isso aqui muito pouco, mas seguimos. E agora, como é um novo ano, cara. A gente já vai fechar um patrocínio não mais com a Nike. E sim, vamos voltar a chutar com as chuteiras da Adidas. E olha só essa. Achei interessante, mas eu vou com essa aqui que é totalmente diferente de todas que a gente já utilizou. Estamos aí. Vamos que vamos. Pra cima do Vitesse. Tá curtindo a série. É voadora no like. Se inscreve se é novo. Ativa o sininho. Me siga no Instagram. No Geração Gamer 2 e 3. Mas deixa o like, mano. Vamos chegar em 2024 pra arrebentar e tentar chegar nos 100 episódios com o Pitbull. Só o seu like pra movimentar essa série. Então, antes de mais nada, para aí, mano. Não custa dois segundos. Só rola pra baixo e clica no likezão. Beleza? Ajuda demais. E vire membro caso você queira ter acesso antecipado aos novos vídeos do canal. E já começa com o ataque do Vitesse. Bola lan... Ih, cara. Foi o nosso camisa 28. Tentou recuar. Acabou dando um presente pro ataque deles. E começamos daquele jeito, né? 1x0 pro Vitesse. Tem uma falta boa pros caras. E cartão amarelo aí pro Conatê. Vem batida de canhota. E explodiu na zaga. E vamos que vamos, ó. Defesa tirou. Aí domina o Pit. Tenta acelerar o lance. Tem opção ali na frente. Tentou uma. Tentou duas. Nenhum dos dois passes passaram, véi. Vem Liverpool. A inversão pro Arnold. E o Pitbull disparou. Pediu. Peter Garra. Pra cima deles. Vamos lá. Peter Garra acelerou. Olhou. Bateu. Defendeu. O goleiro do Vitesse. Era a chance do empate. Nós temos bola na área. Ô, curtinha. Preferiu a segunda opção. Ainda com o Arnold. Pitbull tá sozinho, Arnold. Pode tocar. Pode tentar o giro. Volta a jogada. Aí o Pit de primeira. Chamou de tabela. Demorou pra finalizar. Foi desarmado. O goleiro é pressionado pelo Pitbull. Ah, mano. Mais um pouquinho a gente desarma ele. É, mas aí eu te pergunto. Será que a gente fez a escolha certa em não ir pro Barcelona? Olha o Vitesse. 2x0. Vai vendo. Já tem um segundo tempo rolando. Já tem o Liverpool tentando. Ih! Deixou no chão, hein? Juizão não fez nada. Vai com o Pitbull enraivado. Naivado. Tenta pra lá. Tenta pra cá. Vamos lá, Pit. Olha aí a categoria do moleque. Já passou. Tentou a caneta. Volta com o Liverpool. Pitbull. Vai ganhando. Olhou. Cruzamento. Tira a defesa. Vamos, Liverpool. A gente tá pressionado. Bola pro Pit. Ah, mano. Mascado, véi. Pode ser agora. Pitbull. Ó, o Van Dijk já tá indo pra frente. Aliás, o Van Dijk não, né? Tem mais bola. Vamos acompanhar esse lance. Pode meter na área, hein? Capricha, Arnold. Cruzamento. Vem. Ah, Pitbull não alcança. Zagueiro tira. Outra do Liverpool. Só vamos. É gol, mano. É gol de Gag. Pô, bota na rede. O Liverpool diminui. Gol do Liverpool. 2x1 com esse chute. Mais um lance. Pitbull linda finta. Botou na frente. Que golaço, senhoras e senhores. É gol do Liverpool. De Pitbull. Gol do Liverpool. Tá aí, ó. Olha aí. Finta do Pit. E bola na rede. A gente foi buscar o resultado fora de casa. De 2x0. Agora tá 2x2. Será que dá pra virar essa bagaça? Bolaço. Pitbull já deu um rolinho. Já passou do primeiro. Já escondeu essa posse de bola. Bom passe. Boa jogada. Vai de novo Pit. Prepara. Finta. Acha espaço. Olha pro meio. Dá o tapa. Ele não tá fominha. Recebeu na frente. Vem chumbo. Grosso. Espalmou o goleiro. Pitbull se revolta com o árbitro. Pedindo uma falta no lance do chute. Mas dá uma ligada. A gente fez um grande lance, ó. Batemos. E ele tomou o carrinho. Realmente, né? O cara chegou de carrinho ali no Pitbull. Juizão poderia ter dado essa falta. Mas ele só marca escanteio. Pode ter bola na área. E ela vem pro Pit. Enraivado. Escorou. Tá viva. Defesa do Vitei. Se tirou. Pitbull sozinho. Ah, mano. Não chegou. Vai o time de novo. Na pressão. Pitbull passou. Ah, erraram o passe de novo, cara. Segue Liverpool. É pressão. Vem chumbo. Grosso. Defendeu o goleiro. E a sobra. Tô contigo, irmão. Vai lá, enraivado. Vai lá, Pitbull. Enraivado. Vai pra lá que eu vou pra cá. Fintou de lá. Fintou de cá. Ameaçou. Olhou. Meteu. Bola. Perdeu. 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 Quase o 3x2. Boa jogada também. Assistência do Pitbull na medida, né? Parece que ele colocou essa bola com a mão na cabeça aí do atacante. Mas é um senhor jogaço. Vem o Vitei na frente. Tem jogada. Cavadinha no cruzamento. E 3x2. E 3x2. Voltaram à frente de novo. Temos pressa. Pode ter mais algum lance, quem sabe. Vai pra jogada individual. Pitbull passou. Ih! Agora. Agora, bebê. Linha de fundo. Ele tira. E é lateral pra gente. Vai ter mais uma cobrança. Já estourou o tempo de acréscimo. Se passar ali, mano, o juiz vai acabar esse jogo. Vamos lá, Pit. Vamos lá, Pit. Enraivado. Falta nele. Pode parar. Parou, parou. O clima aí esquentou. Pitbull partiu pra cima ali do maluco, hein? Pitbull não aceitou essa pancada aí, não. O cara foi covarde. A gente já tinha passado e ele pisou em cima do pé do Pitbull. Isso aí dá uma lesão, velho. Isso dá uma lesão. Mas bora que tem escanteio. Aliás, tem falta. Vamos lá, Pit. É contigo, Pit. Pit, é contigo. Ai, muito fraca. Não chegou pra gente. Vai acabar o jogo. Fim de papo. É aquela parada. Vamos pro Anfield. A gente tem que vencer de qualquer maneira. Empate ou derrota, evidentemente, a gente tá eliminado da Europa League. Só temos essa partida contra o Brighton e a gente vence aí na Premier. Agora faltam 10 rodadas e aumentamos a diferença pra 7 do City. E cá estamos no Anfield pro jogo da volta. Cara, vale a temporada, talvez. É verdade que a gente ainda tá na Premier League. Mas, velho, não pode, né? A gente que quer o terceiro título seguido de bola de ouro tem que vencer essa Europa League de qualquer maneira. Já estamos eliminados na Champions. A gente já perde muita pontuação na hora lá da FIFA, na hora da UEFA, os caras, todo mundo juntar e dar a votação. Então é título ou título. Não pode pensar em nem, nem sequer, cara. Pode passar pela cabeça ser eliminado nesse jogo contra o Vitesse. Terrolou a bola, senhoras e senhores. Bitbu segue jogando muito. Mas tem que torcer agora pra defesa melhorar um pouquinho. Vem bola, já dispara. Já pede o lançamento, ó. Ó, 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 ó. Vai, vai, garoto. Faltou isso aqui, ó. Pro cruzamento dar certo e essa bola não sair antes. Tem Liverpool na parada. Bitbu tá ali, ó. O cara forçou um chutão, né? Na verdade, ele nem deu passe pro Ryan. Foi mais uma bicuda. Vamos pressionando, ó. Vai entregar pra Soca. Valeu. Foi o Ryan na frente, o Pitbull ali de ladinho, daquele jeito, serviu. Domina, moleque. Já vem, Pit. Ameaçou a Lambreta, acabei furando. E na sequência a gente errou também. Mais Liverpool. Torcida impulsionando. Até agora não tem vaia não, né? A torcida tá apoiando o time, tá indo junto. Mas se a gente não fizer por onde, daqui a pouco começam as críticas. E aí falta no Pitbull. Primeiro cartão do jogo, a árbitra não tá de brincadeira. Não vai ter aquela parada de meter o pé no Pitbull e sair ileso, não, ó. Uma falta, um cartão. Será que vai bater na área ou vai bater direto, Arnold? Vamos ver. Caprichou. Bola Pitbull. Ah, mano. Não chegou. Mais uma, Arnold. Sozinho. Bate rápido, Arnold. Tô sozinho, Arnold. Isso, garoto. Olha aí. Olha aí. Olha aí, moleque. É jogada ensaiada. Tem que ter a malícia da parada. Assistência do enraivado. Gol do Arnold. É Liverpool. Gol do Liverpool. Olha só. Na cobrança de falta, ó. A gente ficou pedindo, ele resolveu. Tocou. Eu devolvi, ele emendou. Bolaço. Sem chance. Esse placar tá nos levando pra próxima fase no critério de gols marcados fora. Jogão tá tenso. Vai ter bola na área. Vamos lá. Pitbull. Tentou uma bicicleta. E se pegasse, seria gol, velho. Eu tenho certeza que ele não ia errar o alvo. Mais um passe. Tô passando também. Mete em marcha. Pitbull. Preparou. Fintou. Olhou. Bateu na trave. No pé da danada. No pé da trave. Vem o Ryan. Calcanharzinho. Pitbull. Ameaça. Tenta. Ah, mas não foi nada, né, Pit? Aí a gente deu de graça essa bola. Pegou de novo o Liverpool. Só bem, mano. Vai lá, Liverpool. Vai, vai, vai. Que bola maneira. Pit na linha de fundo. Penalidade. Não deu. Seguiu o lance. Pitbull. 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 Gol do Liverpool. Dele. Pitbull enraivado. Gol do Liverpool. É mais um, mano. É mais um. E foi pênalti, né? Mas vocês viram que o juiz não marcou. Pitbull, mano, foi derrubado. Ele não desistiu. Levantou rapidão. E soltou essa bola lá no cantinho. Sem chance para o goleiro do Vitesse. Agora está lá. Liverpool 2x0 garantindo vaga nas oitavas de final com esse golaço do Pitbull. Jogada do Vitesse. Início de segundo tempo. Eles sabem que precisam do gol para voltar para o jogo. Mas hoje nada está dando certo para eles. Bora. Se manda. Se manda, time. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Manda essa bola para o Pitbull enraivado. Posição legal. Ele ameaça. Ele vai. Ele dribla. Ele vem. E que isso? Que isso? Que golaço? Que golaço? Pitbull enraivado. É gol do Liverpool. Vai lá, Clebão. Narra. Gol do Liverpool. Olha aí, rapaziada. Está de caô comigo, pai. Está de caô comigo, rapaz. Isso aqui é Pitbull. É Pitbull enraivado, fiote. E vamos de novo. Tem mais jogada. Tem mais lance. Pitbull dispara. Ele quer o hat-trick na Europa League. O time está jogando a base de música hoje. Quase que a gente desarma. Olha aqui o Vitesse volta para o jogo nesse lance, hein? Cruzamento ali, ó. Gol de Peixinho. Se eles fizerem mais um, leva a partida para os pênaltis. Se liga como é conturbado esse jogo, hein? Como é difícil. O que parecia estava fácil com 3x0. Já volta a ficar polêmico. Eles já meteram mais um atacante ali. Aqui o Pit segura. Foi puxado. Levanta de novo o Ansufat. Meu Deus. Ansufat morreu, cara. Mais jogada. Vamos lá na passagem. Arnold. Arnold. Ô, meu Deus. Tomei mais. Nossa Senhora. Ele ficou doidinho para entregar essa paçoca recheada para a gente. Busca o jogo, Pit. Boa, garoto. Ganhou essa no alto. O Liverpool está sem pressa, né? Está tocando muito ali atrás. Aí o Pit. Abriu boa. Não. Acorda. Ô, camisa 11. O que que tu está bem, mano? Tu é ponta, velho. Para que que tu voltou para a defesa? Tem bola. Tem esqueminha. Arnold. Deu e tu, irmão. Meteu marcha. Vai, vai. Acaba. Nossa, não foi gol, não. Não foi gol, cara. Bola explodiu na trave. Tu está louco. Tu está maluco. Mas vai acabar fim de papo com um show de Pitbull. O enraivado, a gente detona. A gente humilha. E vai que vai. Passaram aí também o Anderlecht e o time do Basel. O Liverpool no 5x4, né? Passamos a Internacional e 5x0. O Lucerio também avançou. O Lausanne Sport. Mano, quais times estão nessa parada? O Rennes também eliminou o Sporting e 5x2. O Arsenal avança. O Thresh fez o que a Alemanha com o Brasil em 2014. O Standard, Liege. O Paok. Hum, a Atalanta foi eliminada pelo Everton. O Milan passa. O Valencia. O Leeds United. E também o Dundee United. Rapaziada, eu ia jogar contra o United. Mas a verdade é que a gente estava tão na frente que eu achei que o time ia ganhar. Tomamos 4x2 e a diferença caiu para 4 pontos. Daí contra o Leicester, a gente recupera, vence. O United empata com o City. Então estamos 6 de novo. O azar é todo nosso. Olha só o adversário aí das oitavas de final. O time da Inter. Mas eles também não estão com um grande time não. A defesa ali, só um cara acima de 80. Tem outros mais fracos. O goleiro não é grande coisa. A defesa está com 77. O ataque tem o Lautaro que está bem veterano, né? E de resto, o meio campo deles, tirando aquele maluco ali, 85. Cara, não é um bom time. É no One Field o primeiro jogo. Então bora fazer o resultado e ficar de boa lá na Itália contra eles. Nossa, mano. Vai ser um jogo lindo lá no Giuseppe Miasa. O time está estudando a Inter. Tem bola enfiada ali. Pitbull dispara. Mas para, olha o Joel Carly onde está. Vai entregar o paçocão. Entregou o paçocão. Ih, rapaz. Olha o Pitbull. Deixou ele na saudade. Vem de novo. Ficou no chão. Pitbull está insano. Vai para dentro deles. Capricha. Pitbull. 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 Gol do Liverpool. Vai, Pitbull. 1x0. Vamos. Gol do Liverpool. E está aí, mano. Olha o lance do gol. A gente deixou, chamou o Joel Carly para dançar. Tanto é que ele começou a sair fora. Olha, ele deixou outro cara marcar o Pitbull. Ele desistiu. Golaço de novo. Ele está voltando a ficar bom nas jogadas individuais, né? A gente está voltando a jogar bem nesse estilo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. O Carly quase entrega o Paçocão de novo. Vem que vem. Pit. Vamos para dentro. Fintou de novo. É só na pancada para derrubar o Pitbull, vai. Para parar ele é só assim. O que o cara está jogando de forma individual também, não é brincadeira. Ele parte para cima. Ele não tem medo. Ele dribla mesmo. E vamos dar opção aqui. Vem cá, Arnold. É daquele jeito. É no pique do moleque doido. do Pit. Ah, dessa vez não deu para passar, não. Mas levanta. Aí, Arnold. Calcanhar, Arnold. Boa, garoto. Prepara a Pit. Já trouxe ela. Vem. Uma pancada. Mas não fez aquela curva que a gente esperava. Chutou em linha reta. Segundo tempo, rapaziada. Olha o Tio Han. Veio carregando para a Inter. Ninguém marcou. Deixou ele ajeitar e fez um golaço também. Hoje é o dia do golaço. E a nossa defesa. A nossa defesa, ela não funciona. E vem a Inter de novo. Jogada pelo meio. Camisa nova e saiu sozinho. Com o goleiro. Perdeu. Ele não é Pitbull. É o Elmas. Elmas, tu está de sacanagem. Mais uma do Pit. Mais uma que ele encara. Fintou um. Fintou dois. Caiu. Foi falta. Ah, mano. Mas o juiz não vai dar falta não, velho. Ele vai esperar o quê? Quebrarem a perna do Pitbull. Maluco derruba ali. Fica na frente. O juiz não dá falta. A jogada. Só vai. Luiz Dias. Aí o Lulu. Lulu Dias tocou. Pit toca para o Arnold. Arnoldzinho. Daquele jeitinho. Para o... Inacreditável. Futebol Clube. Eu não acredito que o Pitbull perdeu esse gol. E a torcida na arquibancada está falando. Pelo amor de Deus, meu filho. Como você perde um gol desse? Só vem. Vamos lá. Vai, vai. Mais uma. Pit. O enraivado. Dominou. Ih, rapaz. Mas não pegou, não. Bola divide. Vai sobrando. Vamos pressionando. Oh, nossa senhora. Está ficando tenso. A gente está empatando em casa. O próximo jogo é fora, irmão. Aí tem que vencer. Vai ficar difícil ganhar lá no Giuseppe Miasa. Dois minutinhos de acréscimo. Ah, o maluco. A gente precisando fazer gol. Esse camisa 8 volta lá no goleiro. Aí pede essa. Fim de papo. Literalmente um jumento. Da que ele foi recuar? Está empate com o Everton. Na 31ª rodada. 5, 4 pontos do City. E vai rolar a bola no Giuseppe Miasa. Está aí aquele árbitro que a gente sempre treta, velho. Ele sempre dá pênalti contra o nosso time. Ele não dá pênalti em cima do Pitbull. Esse, mano. Esse aí a gente vai passar trabalho hoje. Eu já estou imaginando. Aí o Pit enraivado, hein. Botou meter marcha para frente deles. Vem cá, Pitzinho. Vai daquele jeitinho. Ui, limpou. Não, o que é isso? Faz, 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 faz. Meu garoto. Gol do Liverpool. De Pitbull. Gol do Liverpool. É desse jeito, mano. Como a gente está jogando na parte individual. Só fomos ciscando. Para lá, para cá, daquele jeito. Aí, não perdoa, pai. Aí é bola na rede, meu filho. Olha só a jogada. Limpando e mandando lá dentro um sacode. Essa canhota, essa canhota do Pitbull. Ela é danadinha. Ela é sapequinha. Olha aí. Ui, limpou. Achou espaço. Fintou. Deixou na saudade. Mano, ele está correndo tipo Messi. Com a bola colada no pé. Aí é difícil do zagueiro pegar. Meteu um bom passe, hein. Aí vem o Arnold. O pai aparece. O pai está na área. Vamos lá para cima. Pitbull limpou. Mano do céu. De novo. No x1 ele está. É impossível. Falta para Inter. Bola na área. Com desvio na marcação. O enraivado chega. Mictarian. Protegeu. Tentou. Não passa. Aí ele vai dar falta. Ele vai dar falta. Outro lance. Mais um do Liverpool. Ih, cotovelada. Cotoveladinha. É amarelinho. Mais um jogador pendurado aí da Inter de Milão. Vamos ver se foi. Ryan Vitor. Nossa, velho. Mas deu um pedala tipo aquele quando você fazia bagunça. Ela é criança e a sua mãe te dava um pesteleco. É tipo esse, mano. Mas mais dobrado. Vem batida do Arnold. Defendeu o goleiro. A matéria é nosso. Aê. Pitbull chegou. Vem que vem. Vem que vem. Tentou a finta. Caiu. Seguiu. O lance é nosso. Bola na área de cabeça. Ansu Fati e Pitbull divide. Vai. Dois. Zagueiro e goleiro. Bati a cabeça na trave ainda. Mas passa bem. Rolando bola para o segundo tempo. O enraivado aparece. Mas o zagueirão ele tira antes. 47 minutos mais conhecido como 2 do segundo tempo. Tem escanteio. Tem Pitbull. Pit, Pit, Pitbull. Não vai. Vai de bike. Nossa, caiu lá no chão. Segue o lance. Nossa, mas o cara não corre, velho. Ele deixou o 27 da Inter chegar antes. Bola com Pit. Pit, Pit, Pitbull. É só assim, mano. É só assim. É só na pancada. E machucou. O Pitbull saiu mancando. Mais um cartão amarelo para jogadores da Inter. É o Joel Carly. Coitadinho. Ele já foi humilhado no primeiro jogo. E agora ele... Ah, mano. Que dizer. Coitado. Aposenta, mano. Está na hora. Ele já aposentou, né? Ele renasceu aqui na série. Arnold, tu vai mandar para o gol? Mandou. Mandou e guardou. Está dentro. É gol do Liverpool. De Arnold. 2x0, mano. Só vai. Ah, vai que vai, velho. Agora tem que fazer dois. Gol do Liverpool. Vamos, 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 vamos. Aí o Pit. Meteu marcha. Ryan. Ryan Vitor. Assistência de o enraivado. Virou passeio no Giuseppe. Giuseppe Miasa. 3x0 para o Liverpool. Vamos. Só vamos. Vai, vai. Pitbull de novo. Coitado do Carly. Coitado do Pitbull, né? Os caras estão metendo. Ele já tem amarelo. Ah, mas eu falei, velho. Eu falei no início da transmissão. Esse juiz, ele não gosta da gente. O cara já tem amarelo. Deu um carrinho por trás. Mictarian foi muito malvadinho. E o juiz não dá. Pelo menos a gente tem a falta, né? Vai lá, enraivado. Pitbull. Pitbull. Passou ventando, hein? Passou ventando na coitada da coruja. Aí o Pitbull tem muito espaço. Ah, a Inter foi toda para o ataque. Pitbull puxou para a canhota na trave. Como diz Silvio Luiz. No pau. Acertou o pau da trave. Nessa jogada maneirona. Nessa canhotinha enraivada. E tem mais. E tem mais que mais. Eu quero o Pitbull metendo bola na rede. Pode ser aí. Vem. Limpou. Que isso? Os caras sem família, Pitbull. Não pode. Não pode. Não pode, Pitbull. A mamãe dele vai ficar brava com você. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Ganha essa bola. Não, eu vou falar com ele, cara. O que que tu tem na cabeça para dar um passe desse? Goleirão da bicuda. São quatro diacréscimos. Pitbull quer guardar mais um na Europa League. Mas ninguém quer pegar essa bola. Camisa 19 não foi nela. Tem mais lance. Vai ter mais tempo. Mano, o que que está acontecendo com esses caras aí na reta final? Ninguém quer acertar passe, não, velho. Não é possível. Deixa aqui com o Pit. Vai lá, Pit. Vai lá, Pit. Carrega os caras inteiros. Vamos, vem, vem para cima. Fintou. Girou. Deixou na saudadezinha. Ele ficou tristinho. Pitbull na linha de fundo. Girou de novo. Limpou. Que isso? Ninguém pega. Ninguém. 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 Jamais. Jamais. Pitbull é gol. Gol do Liverpool. Embraçado. Vai que vai no 4x0. Gol do Liverpool. É desse jeito. Manda beijinho para a galera. Principalmente para as torcedoras. Vai Pitbull, mano. Olha só a jogada. Ele vai. É aquela famosa escondeu a bola do adversário. Girou bonito. E caixa. É lapada na malvada. Castigou a danada. 4x0. 4x0, Pitbull. Tamo mais do que classificado aí para as quartas de final da Europa League. Desencantamos, né? O Pitbull segue. Segue naquele ritmo. Metendo o gol. Mas agora, depois de muito tempo, nosso time termina um jogo sem sofrer com a gente jogando. Castigamos. E ó, passou o Standard Lege, o Everton, o Milan, o Leeds United, o Basel, o Liverpool, que somos nós, o Lausanne, o Arsenal e é isso. Vitória 1x0 no Norwich City. Amistosos da Celesta 2x2 com a França. 4x0 na Bélgica. E olha o Pitbull. 59 gols em 60 jogos. Norwich ali deu uma bugada no save e acabamos vencendo não por 1, mas sim por 3x1. Estamos aí na liderança a 7 do City. Como vocês podem ver, saiu os adversários dos confrontos. Temos o Leeds United aí nas quartas de final. Basel, Standard, Arsenal e Milan. Everton e Lausanne. Cara, dá pra papar. Dá pra papar esse título. Vamos lá pro próximo episódio. Vai ter muito mais emoção. Tamo junto daquele jeitão. Se curtiu, deixa o likezão. E eu não sei nem por que que eu rimei, velho. Que eu nem sei rimar direito, mas deu certo. Deixa o like aí, ajuda demais. Vire membro se possível. Tenha acesso antecipado aos novos vídeos do canal. Tamo junto é nóis. E até a próxima molecada. Aaaaah. Pfff. Pfff.